Atropelamento. Olha, a vítima teve uma fratura no braço, rapaz. E uma laceração, um corte profundo, extenso na perna esquerda, ao ser atingida por um veículo. As imagens você está conferindo. É 7h35. Acidentes acontecem, né, Silvano? Isso. Eita lasqueira. Esse acidente aí que você falou do atropelamento, laceração, não, acho que não é esse não, Evandro, porque o da laceração foi... É, esse aqui, ó, esse daqui que está no ar. Foi durante o dia, tá? Ah, eu sei que foi lá, né? É, esse daí eu fui lá. Foi ali na Gleba Palhano e o rapaz, ele trabalha na construção de um prédio... É o Leandro Gomes Sardinha? Isso, o Leandro Gomes Sardinha. Ele estava atravessando a rua e quando ele foi atravessar a rua, para passar o ponto, né, registrar o ponto, que ele estava indo embora. Nesse momento, veio o carro, acabou... Você tem pego cada coisa também, Silvano, a laceração, né? Infelizmente, infelizmente. E é aquele horário, assim, 6h da tarde, 5h30, o pessoal está alvoroçado no trânsito, né? Essa rua, ela é duas acima paralela a Ayrton Senna. E a perna do rapaz, ela chegou a cortar por conta da lataria do carro, né? Lataria do carro. Exato, um gol, né? Não, é esse Corsa. Um Corsa, um Corsa, digo. Esse Corsa que está ali. É o Celta, perdão. Estamos ruins de... Não, não, nós temos que trocar a lente, bicho. Olha aqui, ó, a lataria. Aquela lâmina cortou a perna do rapaz, que abriu. Operário da construção ali? Isso, operário da construção. Estava indo embora para casa, né? Descansar depois de trabalhar o dia inteiro. Descansar depois de trabalhar o dia inteiro.